O mesmo é ganhar um beijo Se eu te ouvir E sentir seu corpo junto ao meu Tentar o mundo só para nós dois Ser feliz Sem pensar no que virá de todos Igual um pássaro voar No céu azul dos braços seus Deixar a paz desses momentos Embalar os sonhos meus No céu dos braços seus Fazer de ti meu anjo protetor Balançar ao som do mar Nas ondas desse amor Em cada gesto eu te merecer E a brigar Sobre a luz Do nosso bem querer No céu azul dos braços seus Igual um pássaro voar No céu azul dos braços seus Deixar a paz desses momentos Embalar os sonhos meus No céu dos braços seus 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 No céu dos braços seus